gerador de energia da moto mil aqui você encontra de qual de um caviar até 40 caviar esse daqui de quanto é esse é o de um caviar de um caviar ou seja ele é o menor de todos é um equipamento portátil você levar em camping levar em campo né se quer fazer alguma coisa você põe no seu porta mas você leva ele pra onde você quiser ele é portátil a gasolina a gasolina partida fácil liga ele puxa a cordinha já pega além de ser gerador ele também vem acoplado aqui pra você carregar baterias ele vem com o adaptador se por exemplo você tiver a bateria do seu carro esgotada você pluga aqui coloca os cabos liga o gerador que ele vai carregar a bateria do seu carro sensacional bom ele tem garantia também faltou falar alguma informação nada 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 perfeito sabe que falta você você correr produto máquinas aproveitar e comprar porque aqui é a marca das melhores marcas